Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristina Vestlãs e sejam aqui muito bem-vindos ao meu canal. E antes de começar aqui o vídeo com vocês, eu convido a vocês a ir aqui embaixo no box de informação, clicar ali ó, no inscreva-se, clique ali, aqui embaixo também tem todas as minhas redes sociais, e aí eu vou deixar aqui pra vocês ó, o meu Instagram, clica aí lá no meu Instagram, e aí eu estou lá todos os dias batendo papo, desejando pra vocês um bom dia, e dividindo um pouquinho com vocês a minha vida aqui na Holanda, tá bom? E não esqueça também, gente, é tanto pedido, né? Não esqueça aqui embaixo também de clicar no sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você receberá a notificação deles. Então, vamos pro nosso vídeo? E hoje eu vou falar um pouquinho, já tem muito tempo que eu não falo de um assunto aqui que muita gente gosta, eu amo, e tem muito tempo que eu não falo, porque aqui é perfume. E hoje eu vou falar de um perfume especial que realmente eu estou, assim, amando, estou apaixonada por ele. Eu peguei aqui o meu iPad, coloquei aqui, porque eu não quero, eu dei uma procurada pra falar com vocês, eu já falei em outros vídeos, eu tenho vários vídeos de perfume, mas já estava há muito tempo sem fazer vídeo de perfume pra vocês. E eu sempre falei, eu não sou perfumista, eu não trabalho na área de perfumaria, mas é que é amor, eu gosto de perfume, e aprendi a gostar de algumas fragrâncias, algumas notas que existem num perfume, que eu não sabia por que eu gostava tanto de algum determinado perfume. E depois de tanto pesquisar e querer saber a composição dos perfumes, que é muito bom você também saber. E aí eu descobri algumas notas que vêm nos perfumes, é o que me chamava atenção, tá? Então, que perfume é esse que eu vou mostrar pra vocês hoje? É o My Way da Armani. Gente, pensa num perfume maravilhoso. Maravilhoso. Então, ele não vem nessa caixinha, foi um lançamento, esse perfume ele foi lançado ano passado, em 2020, e aí o Bycora, foi uma loja aqui de departamento, eles estavam fazendo a divulgação do perfume, e quem comprasse o vidrinho pequeno ganhava essa caixinha, que é uma graça. Eu achei lindo, eu já tinha comprado ele num frasco maior, mas eu não consegui, eu achei o perfume tão gostoso, e aí eu comprei o pequeno também, tá? Então, olha, esse é o perfume, a caixinha tá aqui, ó, que é uma gracinha. É bom pra você, quando você for levar de viagem, pra não quebrar e tal, eu achei bem legal essa caixinha. E o perfume é esse aqui, esse aqui é o menor, o tamanho menor, eu tenho ele cheio ainda, o maior, esse é o menor. E o vidro eu achei lindo, e quando eu fui pesquisar sobre a embalagem, né, o porquê dessa pedra azul e tudo, e eu achei muito legal, gostei, é, que essa é uma metáfora do mundo, né, não um redondinho, mas um mundo. E aqui tem um elo de ouro que unifica, então o perfume pode unificar todo mundo, e eu achei o, o, a ideia deles maravilhosa. E uma coisa que eu gostei muito, muito, que eu sei que tem outros, é, outras marcas, ou outra marca que fez, é, o Alien, o perfume Alien, ele também, ele é recarregável, mas eu amei, da Armani, é justamente isso, ele ser recarregável. Então, depois você pode comprar e encher, não precisa estar jogando os vidros fora, né. Então, eu amei a embalagem, é, toda essa história por trás dessa embalagem, entendeu, do vidro, é, do perfume, e as notas, o cheirinho, o, gente, é maravilhoso, é um perfume maravilhoso. Eu era, eu era, eu gostava muito, muito de um perfume que eu não consigo achar mais, que é o, é, My Insolence, da Guerlain. Um perfume maravilhoso, sabe aquele perfume aqui, que você, é um pouquinho só, aí você passa o dia inteiro, onde você passa, todo mundo sente o cheiro. É esse aqui. Então, assim, eu já era amante daquele perfume, eu era apaixonada. Daí não, ele saiu de linha, depois lançaram, My, outro, Insolence, outro tipo, mas não era o do primeiro. O vidro, que ela parecia uma flor, e era um líquido rosinha. Gente, era um perfume maravilhoso, tirado. Aí, quando eu estava no By Corv, que a mocinha dando aquelas fitinhas, botando a gente pra cheirar, ou passando na gente mesmo, pra quem quer, quem quiser, eu me apaixonei, porque me trouxe a lembrança daquele perfume. Então, ele aqui, gente, é um perfume maravilhoso. Ele é adocicado, um pouquinho. Então, ele tem bergamota, flor de laranja, jasmin, ele tem baunilha. E uma coisa que o Giorgio Amani, os perfumistas dele quiseram, é que todos os ingredientes, por isso, do mundo, e por isso, todo esse elo que unifica a gente através do perfume, ou através de um produto que você faça, e que você vai recolher a matéria-prima em vários lugares do mundo. Foi o que aconteceu com esse perfume. Então, cada ingrediente vem de uma parte do mundo. E foi maravilhoso, né? A ideia e toda a concepção do perfume junto com esse frasco. Então, todos os ingredientes, eles vieram de várias partes do mundo. Então, é um perfume imponente, é um perfume que é de peso, sabe? Tem perfume que você passa, ele é bem fresquinho, que te leva pro mar, que te leva pra verão, alguma coisa bem leve. Esse não, é um perfume, eu falo imponente, porque é aquele perfume que você, já usei essa expressão aqui também, chega chegando, sabe? É um perfume delicioso. Você tem que só ter cuidado pra você não errar a mão, pra não ficar aquela coisa muito enjoativa. Então, e eu sempre uso, já falei em outros vídeos, nos lugares mais quentes, que ele ativa mais, a sua circulação ele ativa mais. Então, atrás da orelha, aqui no meio do braço, nos pulsos, atrás do joelho. Ou até mesmo logo abaixo do seio. Se você colocar uma gotinha assim, sem ficar jogando, desperdiçando perfume, nesses pontos você vai estar perfumada no corpo inteiro. Foi assim que eu aprendi, me ensinaram e realmente eu coloco atrás do joelho, todos esses pontos que eu falei pra vocês e eu fico toda perfumada. É um perfume que vale a pena, não é um perfume baratinho, justamente porque quando lançam um perfume o preço dele é um pouquinho mais caro e depois ele tende, a tendência é diminuir um pouco, pelo menos aqui ele vai diminuir um pouco. E é um perfume novo, lançado ano passado. Mas é um perfume que realmente vale a pena você entrar numa perfumaria e pelo menos pedir pra sentir o cheiro, o aroma dele e passar em você. Uma coisa que eu falo sempre aqui, pelo menos falava nos outros vídeos de perfume, eu tô falando a minha experiência, mas perfume, ele vai muito de acordo com a pele, sangue, sabe? Então você precisa realmente pedir uma amostra e experimentá-lo, né? No sentido de você usá-lo, né? Usar o perfume. E cada pele reage de uma forma diferente, cada pele ele vai ficar diferente, tem gente que ele vai ficar um pouquinho mais doce, outro menos. E eu já tive essa experiência, já falei com vocês aqui, de uma amiga que usava um tipo de perfume que eu achava delicioso nela e eu fui comprar sem antes experimentar. Então hoje em dia não. Eu quando olho alguma coisa no perfume, escuto ou vejo alguma propaganda de um perfume, eu vou na perfumaria e peço uma amostra grátis, sabe? E muitos dos perfumes lançamentos, as próprias lojas já estão, as perfumarias estão fazendo a propaganda dele. Com um lencinho, que você pode pressionar o lencinho assim no seu braço e depois você sentir o cheiro e ver se você gosta, antes de sair gastando um dinheirão comprando um perfume que não tem nada a ver com você. E eu acho que o perfume vai muito da personalidade da pessoa, então nem todos os perfumes, eu não gosto daquele perfume muito fraquinho, muito bebezinho, eu não gosto. Eu gosto dele sim pra noite, de borrifar um pouquinho de algum tipo de colônia pra ir dormir, mas um perfume do dia eu já gosto mais de um perfume mais... Não é forte de ser enjoativo, mas um perfume mais imponente. Então esse aqui é um perfume delicioso, vale a pena você experimentar e eu estou apaixonada, então não só tenho esse pequenininho, como eu já comprei o tamanho maior, o maior, e aí já quero buscar logo, porque já tá quase acabando esse aqui, já tá bem no finalzinho, buscar já o refil que você compra. Eu pensei no começo que eu ia na loja e eles enchiam. Não, você compra uma garrafinha que depois você mesmo enche os seus vidrinhos. Então, ah, eu não quero comprar esse vidrinho, então vou lá e compro o refil e você usa. Você pode encher num outro... Se você tem aqueles porta-perfume, você pode comprar a carga grande e encher os seus vidrinhos. Então é isso, gente. Eu vim mostrar pra vocês, vim falar com vocês a experiência que eu estou tendo com esse perfume My Way, que é uma delícia e que vale muito a pena. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E desse vídeo, vim trazer... Vocês já me perdiram muito. Cris, você não vai falar mais de perfume? É porque eu dei uma paralisada nesse aqui. Eu falei, não, mas vale a pena falar um pouquinho desse perfume pra vocês. My Way, da Giorgio Armani. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça aqui de deixar um joinha, se inscrever aqui no canal, tá bom? E compartilhe com as amigas esse vídeo. Um grande beijão e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos.